Olá pessoal, continuando aqui na nossa toada para falar dos fenômenos ondulatórios, trago para vocês a ideia do batimento. Cara, cai muito pouco esse vestibular, mas para que a gente saiba o que significa batimento. Batimento é quando você tem frequências, quando você tem duas ondas, duas fontes emissoras de ondas, e essas fontes emitem ondas que tem frequências muito próximas. Frequências muito próximas vão gerar então uma frequência resultante, e essa frequência resultante é dada pela diferença das frequências da fonte A e da fonte B. Graças a essa diferença das frequências, então eu tenho uma frequência chamada frequência de batimento, uma frequência resultante da interferência das duas ondas. Legal, né galera? Falando em interferência, meu amigo, o que é interferência? Poxa cara, eu tenho aqui para vocês, olha lá, ondas que caminham, tá ok? E ao caminharem podem se cruzar. O que acontece quando elas se cruzam, tá joia? Então, vamos lá, duas ondas caminhando vão se cruzar. Opa, tá lá, em movimento, cruzando-se. Quando elas se cruzam, no momento em que elas se juntam, você está juntando o que? Energias. Ora, então você vai ter uma energia resultante. Essa energia resultante é dada pela soma das amplitudes. Ah, então eu tenho nesse momento, o momento da interferência das ondas. Carpal, e aí o que acontece? Depois que elas se cruzam, depois que elas se cruzam, cada uma continua o seu caminho. A onda 2 continua caminhando com as suas propriedades, mesma velocidade, mesma amplitude, mesma frequência, tudo. E a onda 1 continua caminhando com as mesmas propriedades que ela tinha antes. Então, a mesma velocidade, mesma amplitude, mesma frequência. Tá, então, a interferência acontece só no momento do cruzamento. Depois que se cruzam, cada uma continua o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Beleza? Isso chamado aqui, no caso, de interferência construtiva, quando você tem a soma das energias. Mas e se as ondas estivessem caminhando em oposição de fase? Uma contrária à outra, olha lá, uma para cima, outra para baixo. O que aconteceria? Carpal, no momento do cruzamento dessas ondas, olha só, elas subtrairiam as suas energias. Opa, então a energia de uma que está para cima, a energia da outra que está para baixo, ficaria o quê? Uma amplitude total dada como A1 menos A2. Se elas tiverem a mesma amplitude, carpal, então vai zerar, vai, no momento da interferência, vai zerar. Tá, então vai ficar o fio paradinho, na horizontal, certinha. Tá, e depois que acontece a interferência? Cada uma continua o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Então a onda A2 continua caminhando com as suas propriedades, a onda A1 continua caminhando com as suas propriedades. Beleza? O único momento em que aconteceu a interferência, quando elas se cruzam, depois, cada uma continua com as suas propriedades. Chamada, então, isso aqui de interferência, tá errado ali, moçada, destrutiva. Legal? Interferência destrutiva. Olha, eu posso também fazer uma análise aqui com vocês, tá, da chamada interferência de ondas bidimensionais. Coloquei ali, ó, duas ondas bidimensionais, ok? Como se fossem duas pedrinhas lançadas num lago, ok? Então cada pedrinha perturba uma região do lago, tá, ok? Uma região, a outra, outra região. Essas ondas caminhando pela superfície do lago vão se cruzar. E, se cruzando, vai rolar interferência. Rolando interferência, meu velho, então eu vou ter uma onda resultante. Ah, eu vou ter uma junção dessas energias. Ó, tendo, então, pontos de máximo e pontos de mínimo. Pontos de máximo, seria interferência construtiva. Pontos de mínimo, interferência destrutiva. Legal. Sabe quem aplicou isso, cara? Thomas Young. Quando ele propôs a experiência da fenda dupla. Cara, a experiência da fenda dupla significa o quê? Cara, tem, então, uma fenda por onde passa um feixe luminoso. Esse feixe luminoso atinge uma fenda dupla. Dois buraquinhos, duas fendas, por onde essa luz vai passar. Ora, a luz passando pelas duas fendas vão gerar novas ondas que vão interferir. Gerando, então, um espectro luminoso aqui, ó. Muito característico. Pontos de máximo, então, iluminados e pontos de mínimo sem iluminação. Ora, se está iluminado, interferência construtiva. Se não está iluminado, interferência destrutiva. Legal. Cara, e para calcular esses pontos de máximo, se vai rolar interferência construtiva ou destrutiva, eu tenho uma operaçãozinha que eu posso desenvolver aqui. Ou seja, a diferença entre as distâncias D1 menos D2 igual a N λ sobre 2. Onde esse número N, sendo ele par, então, moçada, ou seja, o número par multiplicado por meia onda, ele vai me identificar o quê? Uma interferência construtiva. Se esse número N for um múltiplo impar de meia onda, então, ele vai identificar uma interferência construtiva, destrutiva. Então, N par, interferência construtiva. N ímpar, interferência destrutiva. Legal. Agora, da onde vem a ideia, né, de você falar assim, poxa, por que quando a onda passa por um buraquinho, ela se propaga? Cara, ela continua se propagando com as mesmas características. Isso aí, moçada, é graças ao princípio de Higgins. O que diz o princípio de Higgins? Cara, fala para vocês o seguinte, cada onda, cada frente de onda, se comporta com o quê? Como infinitas mini-ondas com as mesmas propriedades da onda. Ora, cara, então, eu tenho uma onda plana. Cara, nessa onda plana, eu posso considerar que essa onda plana são o quê? O conjunto, a associação de infinitas mini-ondas, que se propagando, dão, em sejo, a formação de outra frente de onda ali, plana. Ora, se a onda for circular, ok? Nesta onda circular, eu tenho infinitas mini-ondas, que, somando as suas propagações, vão dar origem a outra frente de onda circular. Ora, cara, Douglas, volta na lousa anterior para a gente, por favor. Obrigado, meu velho, porque ali, você vai olhar o quê, então? Passou pela fenda. O que passou pela fenda? Ah, cara, deu em sejo a passagem de uma mini-onda. Cara, essa mini-onda tem todas as propriedades da onda, então, vai propagar a onda com as suas características. Ah, pela fenda C, passou ali uma mini-onda, então, vai propagar a onda com todas as suas características. Essas características, ao se cruzarem, vão dar, então, em sejo a interferência, seja construtiva ou destrutiva. Beleza, galera? Aqui nós temos, então, a chamada experiência da fenda dupla. Valeu? Beleza? Legal? Valeu, galera! Até a próxima! Tchau, tchau, tchau!